Fala galera da Sem Boquim, estamos de volta aí galera, passamos aí um dia aí ausente aí né, estava fazendo umas obrinhas lá na minha casa e tal, não precisei ficar fora alguns dias aí, mas estamos de volta aí e vamos seguir com os vídeos né galera, isso é importante, mostrando as novidades, e galera, estou com um doguinho aqui bacana tá, pegadinha micro, um trichocolate, top demais, está à venda, um precinho bacana galera, quem quiser está chegando aí, chama a gente no PV aí tá, é um doguinho que vocês vão gostar muito, mas antes de seguir esse vídeo, roda a vinheta. Fala, fala galerinha do Sem Boquim, galerinha toma com esse moleque aí, tá, soltei agora outro aqui, Aí, minha filhinha aí ó, já indo para oito meses, e aqui esse molecão aqui ó, esse machinho aqui tá, choco, trichoco, disponível para venda galera, pequenininho tá, doguinho estruturado, bacana, quem quiser está adquirindo aí um doguinho desse aí com qualidade galera, Olha essa estrutura galera, muito top, então chega na Sem Boquim aí, tá, realizando o sonho, e vem aqui ó, pega esse molecão aí galera, aí, trichoco bonito ó galera, aqui é a estrutura do moleque, Olha o tamanho dessa pata galera, então está disponível aí tá, quem quiser estar chegando aí com um precinho bacana aí ó, chega na Sem Boquim aí ó, vem que vem, tá. Vem que vem molecão aí ó, disponível aí galera, quem quiser chegar aí, um doguinho bacana, bastante estrutura, e é isso aí galera, Olha os dois aí, a nossa maquilar aí ó, nossa micrinha, vamos fazer um trabalho aqui, para ver se ela aceita andar aqui na coleirinha né, é difícil mas, vamos fazendo um trabalho devagarzinho aí, e aos pouquinhos ela vai vindo, e tá aí galera, olha o moleque aí que coisa mais linda, esse moleque é o rei tá, Tá, tá um doguinho bem estruturado, filho do Playboy, Quem quiser tá chegando aí ó, vem galera, vem que tá com o precinho bacana hein, Quem quiser aí tá com, botando no plantel, um padrinhador top, tá, estamos aqui, com as obras aqui, Vamos aceitando aqui a cerca, a cerca tava meio ruim aqui hein, tá, fazendo agora uma melhoria aqui na cerca aqui, E esse é o doguinho galera, tá um doguinho com estrutura bacana, tá, chega aí, chega na Sem Boquim, realizando o sonho, A galera, ele é bem curtinho, tá, baixinho, a gente vende aqui, tá, como um valor de um pocket, E a gente pode dar certeza que é micro só depois de oito meses né, mas a pegada é micro, tá, pai e mãe é micro, Só que eu não vou falar que vai ficar micro, porque só Deus sabe, Por enquanto eu não tive esse poder de saber, né, o tamanho dos doguinhos ficam, Então a gente vende aí como um pocket, tá, mas pegada é micro, E vamos pra cima galera, um doguinho bacana, 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 Aqui ó, essa cadelinha aqui ó, a McLaren, ela tá indo pra oito meses galera, Oito meses, aqui eu tive sorte, ela não cresceu, né, tá bem pequenininha, E esse molecão aqui também tá pequeno demais, praticamente o tamanho dela, né, Olha a cabeção, olha a cabeça que se fechou, top, vai engrossar muito galera, Então galera, quem tiver real interesse galera, um doguinho desse bacana aí ó, Com preço bom, chega aqui na Sembuqueni, tá, é um precinho que eu faço aí a vista, tá galera, A vista aí no PIX aí, a gente faz um preço bem bacana, tá, Não sei como a gente vender um cachorro com preço bacana, parcelado, isso não existe né, Então pra ter preço, é só a vista, tá, Se for parcelado, eu também não parcelo de contrato, tá, Então aqui é só cartão, O cartão do Mercado Livre você pode pagar até em dez vezes, Tá, ele tem o juro da maquininha, é um juro um pouco alto, então, Às vezes não compensa, Então compensa pra você comprar de à vista, O preço é bem, bem legal mesmo, tá, Então quem quiser tá adquirindo um doguão desse aí ó, De qualidade né, E aquele negócio né galera, É um trichoco né, É um cachorro qualquer né galera, Olha isso, coisa mais linda, E pequeno demais né, E estrutura né, Vai tá com três quatro pra cinco já mesmo, Então vem que vem aí, Tá um molecão aí ó, Top, top, Quem quiser tá adquirindo aí ó, Chega na Sembuqueni, E é isso aí galera, Até o próximo vídeo aí, Fui!